3, 1, já se passaram 5 minutos. Pronto, finalmente, pessoal. Ah, bom apetite! Puxa vida, essa é a primeira vez que sinto esse aroma. E aí, conta pra gente, o que achou? Tem uma força nele que o deixa muito gostoso. De que sabor é? É de manteiga de missô. Da próxima vez, traga esse tipo de coisa, Kakaroto. Ah, eu trouxe alface. Quer colocar na sua comida? Não. Acho que na próxima eu vou levar uma pro Sr. Zen-O. Foi só falar no nome dele. É verdade, o Sr. Bills tem medo dele, não é? É claro que o Sr. Bills morre de medo dele. O Sr. Zen-O é o ser mais supremo de toda a existência. Saibam que não há ninguém acima dele. Então você quer dizer que ele é o mais forte de todos? Ai, medir tudo em questão de força é um péssimo costume dos saedins, não é mesmo? O Sr. Zen-O não luta. Mas ele é sem dúvida o mais forte de um jeito inimaginável. O que quer dizer? O Sr. Bills disse no torneio. Você esqueceu disso? O Sr. Zen-O pode apagar a existência de qualquer coisa num rápido instante. Não só de seres maléficos, mas também das estrelas, das galáxias e até dos universos inteiros. Se quiser, inclusive pode apagar a existência do mundo todo, de tudinho. Ah! Ele pode? Ele já apagou o mundo todo alguma vez? Já sim. Fique sabendo que antes havia dezoito universos. Então, quer dizer que esses seis universos... Se você deixar o Zen-O irritado, nem que seja um tiquinho de nada... Bum! Acabou! Agora entenderam por que todos estavam nervosos quando você começou seu showzinho com o Zen-O? O Kakaroto é mesmo um idiota! Para com isso. Eu prometi que ia ter um torneio. Gente forte de todos os universos vão entrar nesse campeonato. Você é tão despreocupado. Ei, o que é isso aqui? É massa de peixe. Puxa, também é gostoso! Vai, chega logo o torneio! Chega logo! Vai ter um monte de gente forte de todos os universos. Do universo 1, do universo 12. Ai, como será que eles são? Ai, caramba, eu tô ficando super empolgado só de pensar.